Arruma aqui, ajeita ali, entrega adesivos, mantém contatos com pilotos, equipes e imprensa especializada. Tudo para a 27ª edição do Rally Serafior, que tem como características marcantes a diversidade de clima, terrenos e onde todos se encontram para curtir as mais belas trilhas e paisagens. Uma prova feita com muito carinho e profissionalismo, porque o Serafior é muito além de um Rally. A gente está trabalhando muito, o evento está pronto, a gente está agora fechando só os kits para poder viajar depois de amanhã e a equipe toda já está toda organizada e a gente espera que essa abertura do Campeonato Brasileiro, que é uma grande responsabilidade, a gente vai ser a abertura do Brasileiro de moto, de carro e de quadriciclo. Nós temos hoje a presença já escrita dos melhores pilotos, atletas e navegadores do Brasil. Inclusive temos até dupla, uma dupla de Portugal que está vindo e temos uma revista da Suíça, um jornalista suíço que está cobrindo além de toda a imprensa nacional especializada. A gente vai ter dia 26 e 27 dias de vistoria lá no Iguatemi Shopping Fortaleza, no dia 28 a gente sai pernoito em Gijoca de Jericoacoara, no dia 29 a gente dorme em Viçosa, no dia 30 a gente dorme em Parnaíba e uma parte da equipe dorme em Barra Grande e no dia 31 a gente chega em Barreirinhas, no Maranhão, fazendo totalmente a Rota das Emoções. E no dia 1º, que é o sábado de fevereiro, a gente faz a festa de premiação no Grand Solari Resort Hotel lá em Barreirinhas.